O lugar era apagado, estava virando meio que um estacionamento. Trabalhamos junto com a comunidade para dar vida para esse espaço, para as crianças poderem ter um lugar para brincar. Hoje é um dia muito importante e muito especial, porque a gente está voltando aqui na comunidade de São Remo, onde acontece todo esse movimento de esportes. É uma quadra poliesportiva, onde as meninas podem jogar. A gente queria revitalizar quadras, né? A gente sabia que o Love Futebol, além de fazer a quadra, também tem todo um projeto social de engajamento da comunidade. Trazer a Coral também como esse parceiro, com esse olhar sensível para a reforma dos espaços, sabe? Para a potencialização desses espaços dentro da comunidade está sendo incrível. A gente fez um grafite para as mulheres, né? Para inspirar as mulheres a estar em esportes, que são usualmente masculinos. A gente fez essa bancada, revitalizou algumas casas aqui também, da região de São Remo. Foi muito simbólico aqui, porque nós pintamos justamente a arquibancada, né? E a arquibancada é o lugar que a torcida brasileira vibra e vai trazer um pouco dessa energia da Copa do Mundo feminina aqui para dentro da comunidade. Mundo feminina Mundo feminina